Boa tarde pessoal, o Eduardo está indo aqui hoje para estudar o Bahia, o Eduardo Bárbara, o Henrique Renato, para fazer aquela conversa atual para vocês e fazer um desafio que ela vai ter aqui hoje. Eu venho de janeiro, eu quero conversar aqui lá, trabalho, carreira para vocês. Eu espero que vocês tenham de lembrar que depois dia tem um comentário da FI, vai lá, se inscreve, dê seu like e também vai lá e coloca fazendo notificação para as notificações de vocês. Eu venho de janeiro, tchau mano. Música 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 Música